olá meus amigos e amigas boa tarde aqui novamente ao major fabio russo falando para vocês iniciando mais uma live a nossa décima live de 2020 hoje é dia 29 de fevereiro último dia de fevereiro sábado por volta de 15 horas e 55 minutos aqui em manaus sejam bem vindos todos que estiverem entrando e quiserem deixar seus recados comentários perguntas pautas a serem debatidas eu procuro sempre conversar algo em torno de 20 a 30 minutos é para não deixar o arquivo né o vídeo publicação muito pesada muito carregada e ao mesmo tempo que se vocês puderem compartilhar o vídeo essa outras lives queiram assistir outras também é fiquem à vontade eu agradeço a participação a minha maior presença aos poucos eu vou fazendo aqui as menções eu tô falando por três plataformas diferentes o instagram o facebook a minha página no facebook e o meu canal e o meu perfil no facebook número 2 o pessoal tiver online podem ir deixando as suas perguntas suas pautas pessoal aqui no instagram e aí de cristiane tá online aqui com a gente boa tarde muito obrigado feliz sábado para você também ontem participei de um evento à noite um evento do do psl do partido que eu fui candidato a deputado estadual estadual em 2018 um evento muito bacana né a despedida de um amigo nosso o gleison que é pertencente ao diretório ao gabinete do deputado pablo uma pessoa que sempre ajudou muito o partido os candidatos todo o trabalho de 2018 o gleison sempre ajudou muito aqui lá no 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 diretório do psl e continua trabalhando ajudando até hoje e lançando né extra oficialmente ainda sua pré-campanha para vereador de coari a cidade dele ele é de coari e eu queria publicamente aqui desejar minha boa sorte é um bom trabalho um bom uma boa pré-campanha uma boa campanha também a disputa em coari com certeza deve se não deve ser fácil um município que a gente sabe que tem uma como é que pode dizer uma força muito grande da família pinheiro né município muito rico não conheço coari ainda o município em si eu conheço o urucu que fica no na região do do município mas não a sede do município tem muita vontade de conhecer lá e novamente desejar esses votos de boa sorte e acreditar manter sua as suas posições suas convicções sua firmeza de caráter de princípio de de honestidade de ser um representar como um apoiador um um eleitor do bolsonaro aqui no amazonas representar isso levar isso todos todos esses princípios todas essas essa bagagem que a gente procura transmitir aqui no âmbito do nosso estado eu aqui no âmbito de manaus e você agora no âmbito de coari pode contar com meu apoio lá em coari e a a keith oliveira tá online também boa tarde seja bem vinda deixou uma mensagem aqui aí ele ele está perguntando qual o tema o tema que você quiser a gente pode falar debater alguma coisa aqui sobre manau sobre a minha pessoa minha formação sobre política até sobre futebol a gente pode falar aqui ó flamengo outro patamar hoje tem jogo domingão daqui a pouco pena que não vai passar na televisão vai passar em lugar nenhum aquele problema que está tendo com o flamengo com a globo e aí os jogos do flamengo não estão passando a pena fiquem à vontade o marcos brota também está online aqui um abraço que ele está falando aqui que eu deveria dar um sorriso eu sempre sorriu sorrir não é problema pra mim não fique tranquila pessoal aqui acompanhando aqui no facebook também na nossa página no instagram o nascimento digo matheus olá seja bem-vindo meu amigo lá pessoal então quem tiver essa possibilidade de compartilhar de curtir as nossas lives o nosso material na rede social fiquem à vontade podem ter certeza que sempre ajuda um pouco temos outros outras publicações outras conversas né outros assuntos que a gente debateu também sempre procurando diversificar falar sobre temas de interesse geral e de quem está online com a gente aqui né debatendo então tá aqui online também o nilo miranda boa tarde nilo está sempre participando também seja bem-vindo nilo miranda nilo miranda kate oliveira difícil você sorrir é muito sério nada sou sério não sou de boa fiquem tranquila ainda mais que a flamenguista patamar assim é outro nível respeita respeito flamengo esse ano promete nós estamos agora iniciando o mês de março né amanhã hoje é o último dia de fevereiro o ano está correndo a partir do dia 4 de março vai ficar faltando exatos sete meses para as eleições parece muito mas é pouco tempo e a partir do dia um mês à frente a partir do dia 4 de abril se encerram os prazos para os pré-candidatos se filiarem aos partidos esse mês de março vai ser um mês com bastante novidade bastante movimentações políticas aqui no na cidade na capital principalmente em relação aos aos pretensos candidatos a prefeito né então a gente vê alguns nomes uma quantidade grande de nome já oficializando pré candidatura alguns ainda dependendo de confirmar a participação filiação alguns partidos mas já temos algo em torno de uns se não me falha a memória quase dez nomes aí já de pretensos pretensos candidatos a prefeito é partidos de direita partido de esquerda partido de centro políticos tradicionais políticos novos empresários gente que nunca foi político então teremos uma quantidade grande de candidatos a prefeito aqui de Manaus e esse mês de março vai ser um mês que vai ser um mês de muitas definições o pessoal que vem para vereador também está sujeito a essa regra né de ter que definir o seu partido seis meses antes das eleições com exceção dos militares da ativa né que é o meu caso então a partir de 4 de abril logo que passar esse mês de março nós já praticamente teremos definido definidos os candidatos e partidos principalmente quem vem para prefeito e e o pessoal que vem para vereador já tem que definir o seu partido isso aí é é regra da legislação eleitoral não tem como mudar a partir da semana que vem quero ver se eu começo a fazer a live através de outras plataformas também e também falar para o meu canal no YouTube tenho cerca de cinco mil inscritos no canal a minha página meu perfil número um do Facebook também cerca de cinco mil pessoas amigos do Brasil inteiro ali e manter esses três essas três plataformas aqui de bate-papo vamos acompanhar algumas perguntas Solange está perguntando Solange Isalves você vai a manifestação do dia 15 do 3 eu pretendo ir sim eu só não sei o horário porque eu vou ter uma atividade do uma atividade no exército se não me engano é uma corrida chamada corrida da paz é uma atividade obrigatória no domingo de manhã e eu não sei que horas vai começar e nem que horas vai terminar mas eu pretendo ir sim provavelmente pelo final da manhã eu não sei qual vai ser o horário principal da concentração do evento ainda não sei mas é infelizmente é atividade de serviço eu tenho que comparecer o Marcos está falando o Megão hoje é nós Tacoma hoje o jogo é contra o Cabo Friense praticamente o time reserva todo do Flamengo então acho que não vai dar bronca não vai ser bem bem tranquilo então ainda dentro dessas questões dos partidos e e para candidatos vou enumerar alguns aqui que eu sei que já confirmaram suas pretensões ou pré-candidaturas é um é o Chico Preto pelo democracia cristã e o outro é o Felipe Souza deputado Felipe Souza pelo patriota temos temos o José Ricardo pelo PT a Vanessa Graziotin pelo PC do B os comunistas né sabemos das intenções do Wilker Barreto pelo Podemos parece que com Amazonino também ainda não está definido mas Amazonino está sem partido deixa eu ver deixa eu ver lembrar de outros aqui Issa Abraão pelo PDT é Romero Reis pelo Partido Novo Major Romero Reis deixa eu ver deixa eu me lembrar de outros aqui eu acho que o Alfredo também agora eu esqueci qual era o partido dele acho que é o PL se eu não me engano pretenso candidato também são os que eu estou lembrando aqui agora vamos ver aqui as mensagens aqui e aí de Cristiane qual sua opinião sobre as invasões na cidade sabemos que alguns locais a polícia só entra para recolher corpos é ouvir falar que hoje né tá ocorrendo a a retirada né dos invasores do Monte Oreb né a desapropriação né eu vi alguns vídeos também alguma coisa lá do Viver Melhor as pessoas saindo a polícia chegando olha eu a minha opinião é o seguinte eu sou uma pessoa eu sou legalista eu acho que a lei tem que ser cumprida independente de de quem for e invasão ocupação desordenada desmatamento né a devastação da 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 vegetação poluição tudo isso não é legal para o município existem programas habitacionais programas de construção de casas populares existem outras medidas que do que simplesmente invadir ocupar desordenadamente criar um praticamente um bairro um bairro é totalmente sem condições de infraestrutura de saneamento de energia de esgoto de tudo aí depois é um cria-se um segundo isso é um primeiro problema depois cria-se um segundo problema para as autoridades para a nossa sociedade para a cidade e até para o estado questões de segurança de violência seja internamente através da dominação de facções do tráfego ou seja externamente a partir do momento que o estado não consegue entrar naquele naquele bairro naquela aquela invasão temos um exemplo recente também da tal da cidade das luzes né que também já deu muito problema com certeza muita gente saiu dessa invasão e foi para esse Monte Oreb imagina todo mundo começa a invadir todo mundo acha que é dono do espaço todo mundo pode tudo tudo tem que ter limite tudo tem que ter tem que ter ordem sem ordem não há progresso sem respeitar as leis cumprir leis a gente vai viver uma anarquia a gente vai viver uma sociedade do da força então não pode ser assim não pode não concordo não sou a favor ah mas é são pessoas humildes é família de gente necessitada tudo bem existem programas existem maneiras tem aquele o aluguel social tem abrigo tem um monte de coisa que que pode ajudar a minimizar agora se todo mundo começa a invadir daqui a pouco estão invadindo prédios também aquele pessoal do movimento dos sem teta lá em São Paulo daquele maluco daquele bolos lá daqui a pouco estão invadindo casas ah você deixou tua casa tua casa está alugada o inquilino saiu tua casa está fechada daqui a pouco tu chega lá tem uma família entra lá dentro e ninguém sai ninguém tira ah porque quer porque somos como é que se chama vítima da sociedade oprimido não negativo é lei é propriedade é respeito a propriedade respeito as leis se você tem um terreno tem um sítio tem uma chácara tem um loteamento quando você vê está tudo invadido devastaram tudo derrubaram toda a mata porque chegou lá e ah não a gente quer a gente acha a gente é isso a gente é aquilo não negativo eu sou suspeito para falar isso porque primeiro eu sou militar militar a gente aprende desde cedo a respeitar as regras dos regulamentos cumprir ordem cumprir horário ter palavra ter lealdade diversos são diversos valores que os militares cultivam quer dizer eu já sou até suspeito para falar disso aí segundo ponto que eu sou bolsonarista quer dizer valorizo a ordem progresso a disciplina que também a linha bolsonarista também vem do bem militar todo mundo sabe o bolsonaro é capitão da reserva a gente estudamos na mesma escola fizemos a mesma academia militar o meu pai estudou lá o meu irmão estudou lá então achar que eu vou um dia apoiar a invasão de não estou falando que é o seu caso aí que não estou lógico você não você não você está perguntando a minha opinião mas é é achar no sentido de que eu possa concordar ou ser a favor de invasão de de ocupação desordenada do do espaço urbano negativo lei é para ser cumprida e não é se tiver que fazer desapropriação tiver que tirar nem que seja na marra na força tire cumpra-se ordem judicial ordenamento lei polícia vai a polícia lá se for o caso então eu sou não gosto disso não ah mas é voto mas é isso tem problema eu perco esse tipo de voto eu não quero não eu gosto eu quero voto de de pessoas esclarecidas pessoas conscientes pessoas que que tem é educação política que tem um mínimo de discernimento esse voto aí de pessoal da esquerda pessoal que tem miolo mole pessoal que acha que pode tudo não é meu não é meu público não falei bastante sobre isso né vamos acompanhar aqui vamos acompanhar aqui o Renato também tá online aqui mandou uma mensagem pra gente a Kate também mandou tá concordando o Renato tá falando que é isso mesmo se todo mundo fosse querer querer fazer a sua lei a sua ordem cara a gente vai viver uma anarquia é que nem essa semana até bom ter falado nisso a semana do que tivemos um caso aí do assaltante de ônibus que foi linchado até a morte né um monte de gente concordando a favor aí saiu uma uma publicação do que o secretário de segurança o coronel Bonatti a justiça iria punir né as pessoas que lincharam iriam levantar através das imagens tudo indiciar ah mas absurdo isso o cara é ladrão pô pelo amor de Deus pô se a cada hora que alguém assaltar ou for pego ou até mesmo for pego por engano for assassinado na rua pela população for linchado onde é que a gente vai parar onde é que tá o estado de direito onde é que estão as instituições onde é que tá funcionando ah mas a justiça não pune aí é outro problema ah mas as leis estão aí é outro problema ah mas a polícia não prende também é outro problema a gente não pode atacar a a a consequência a gente tem que atacar atacar as causas isso é consequência o cara ter sido linchado é uma consequência de diversos fatores que começam lá na câmara dos deputados nas leis que vão pra governador vão vão pra a prefeitura vai pra várias coisas problemas de desemprego problemas de 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 segurança vários problemas de educação a consequência pão matou-se alguém ah não agora o pode tudo pode matar por causa não pô se a lei tá ruim pro ladrão aperta a lei ah se o ladrão tá sendo solto da prisão prende o ladrão muda a legislação é a legislação de penal código penal código processual etc né agora não dá pra achar que a população matar o cara na rua e a beleza tá perfeito tá legal isso acontece por uma espécie de um desespero do povo uma raiva uma coisa assim instinto que na hora deve dar eu já fui assaltado já fui roubado já me sequestraram eu fui sequestrado lá em belém quando eu morava em belém eu já tive é um meu escritório invadido levaram ali câmeras computador já tive eu acho que a gente fica com raiva ficar com raiva o ponto eu vou ficar com raiva o ponto de eu ir atrás do ladrão a câmera filmou pegou a cara do ladrão eu fui lá mandei pra policiais pessoal isso aqui me roubou tenta achar o cara o cara aí pra prender pra fazer o trâmite normal agora eu ir atrás eu queria matar não negativo negativo roubaram meu carro aqui entraram aqui levaram minha na época tinha uma picape eu fui achar o carro lá na ponta negra eu tava viajando não tava nem em Manaus foi uma onda do caramba isso faz uns dois anos atrás e depois meses depois um dos ladrões apareceu morto aqui na compensa foi sentar no colo lá do do tinhoso e eu não tenho nada a ver não tive não teve nada a ver com isso é consciência tranquila deve ter feito tanto por aí que acabaram pegando ele um dos ladrões isso faz uns dois anos atrás e o sequestro que eu sofri foi em Belém faz dez anos atrás foi uma outra história também é então a gente não pode achar que todo mundo pode tudo olho por olho dente por dente fui assaltado vou lá vou pegar e vou matar vou dar tiro não a gente tem que atacar a causa atacar o a origem dos problemas isso é através de muitas coisas principalmente pelo voto de eleger gente eleger pessoas que estão compromissadas com a defesa da população com a ordem com a disciplina não esses bandidos que estão aí hoje de colarinho branco político que estão preocupados em se proteger e proteger a quadrilha deles essa questão da prisão em segunda instância que a gente tem que aprovar isso aí é urgente são outras é outro problema então é basicamente isso aí estou aqui falando demais sobre isso vamos ver aqui o pessoal está também comentando isso mesmo excelente tício lopes amigo meu seja bem-vindo embora rus aqui está falando tem que concordar com você faço palavras suas as minhas palavras muito obrigado ele está falando ele está falando que isso foi quase na frente do condomínio a pessoa que filmou lá no vídeo que rolou nas redes sociais é uma amiga minha uma rosa e tudo ela me mandou logo de madrugada logo que ela acabou de filmar ela estava indo para o trabalho ela é enfermeira eu vi aquilo ali e eu na hora não sabia que eu tinha matado o cara depois que eu fiquei sabendo então não pode ser assim não isso aí é uma exceção não é normal não pode ser normal agora se fosse a regra toda hora que pegar um aí aí começa a pegar inocente aquela coisa grita lá você roubou aí todo mundo roubou roubou pega o cara acabou matou o cara porque alguém foi lá e gritou apontou o dedo para ele e não era nem ele era o cara que estava lá atrás ou então a pessoa se confundiu achou que era ele mas era parecido isso acontece gente tem gente que cumpre cadeia aí está preso fica preso por porque confundiu o nome era parecido tem história aí de vez em quando parece a televisão aí aí imagina se todo mundo começa a se matar aí por causa disso não dá certo não é legal sou a favor disso não bom estamos já com quase 25 minutos né já batemos algumas pautas hoje já deu para conversar alguma coisa vou encerrar por aqui o nosso bate-papo de hoje desse sábado né do último a décima live agora do mês de fevereiro a partir de amanhã estamos em março e começamos a a conversar sobre algumas articulações políticas de março e aí eu vou ficando por aqui por hoje daqui a pouco começa o jogo domingão outro patamar não vou conseguir ver mas vou tentar ouvir ou pelo menos acompanhar nas redes sociais muito obrigado a todos pela participação aqui pelos comentários pelas pelas manifestações e a gente fica até a próxima até a próxima conversa provavelmente amanhã à tarde ou à noite tá bom vou ficando por aqui vou encerrando um abraço a todos até a próxima fiquem com Deus um bom resto de sábado para todos